que é a importância dos símbolos. Para mim, o símbolo, sabe o que é para mim o símbolo? O símbolo é um chip. O que é um chip? Um chip não é nada, se não estiver conectado a uma outra coisa. Então, o símbolo, ele é tudo, ele resume tudo. Ele é também uma ferramenta de trabalho, não é mesmo. Ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é uma faca, para quem sabe usar faca, ele é uma espada, então é muito, e nós precisamos e nós precisamos entender da simbologia como nós precisamos entender de mitologia. Eu já disse, não sei se aqui, o Julio Mara teve o meu ouvido ou o Azezo, que não entender de mitologia, não entender de arquétipo, não vai conseguir entender o que o outro está falando, porque de repente você está na sala de aula e baixa um negócio ali. E qual o papel também que a gente está desempenhando? Às vezes a gente abraça um papel de arquétipo, um papel arquetípico. A gente assume um dos personagens dos mitos. Então, se eu estou vivendo aquilo ali, por que eu estou vivendo aquilo ali? Por que que eu entrei nessa? O que que eu vou conseguir fazer com isso? Aí tem Deepak Chopra, que ele, quando veio ao Brasil em 2001, inclusive foi um seminário que aconteceu em São Paulo e foram falar sobre ponto de mutação, o filme ponto de mutação, e também sobre a parte de de mitos e significados mitológicos e arquétipais. E nesse evento, eles geraram uma revista, e essa revista foi disseminada para quem comprou, quem comprou essa revista ganhou o filme ponto de mutação, até no VHS. Eu me lembro até no VHS. Eu comprei essa revista. Então, lá ele coloca que você pode assumir aquele arquétipo não só para resolver alguma questão sua que você precisa, então você tem que sair de um arquétipo que você está vivendo e assumir outro para poder resolver a coisa, e também você tem que romper com o paradigma do próprio arquétipo. Como é que você rompe com o paradigma do arquétipo? É dando uma resposta criativa àquela situação. Ou seja, você tem uma situação que tem princípio meio e fim, ela vai vir para todo mundo apenas com a roupa diferente, mas a pessoa vai viver mais ou menos a mesma situação. Então, cada pessoa geralmente tem a tendência de dar a mesma resposta para aquilo ali. Então, como você vai transformar aquele arquétipo? Dando uma resposta criativa que não é esperada, sabe? Não é esperada aquela resposta que você vai dar. Então, isso gera um processo de criatividade e de transformação das histórias, sabe? Que é o mais importante. Então, como a gente está vivendo um arquétipo de destruição, de destruição de padrões, de destruição de instituições, de destruição de todo o contexto organizacional, por exemplo, do país, que a gente está vivendo isso, qual é a resposta criativa que a gente vai ter que dar a isso? A gente vai embarcar na onda da destruição, vai embarcar na onda de baixar a cabeça e se dar para o destruído também ou a gente vai transformar isso em outra coisa? Então, a gente tem que entrar dentro do padrão do arquétipo e dar a transcendência. Aí, inclusive, eu pergunto muito para as pessoas por que... Conhecer a natureza do arquétipo para combater... Exato. Então, você só pode quebrar as regras quando você conhece todas as regras e as suas possíveis consequências. Aí, você sabe aonde você vai quebrar aquele padrão daquela regra? Aonde que ela não vai gerar mais coisa ruim do que boa? Então, você tem que saber as regras para poder quebrar. Quebrar para as consequências não serem danosas. Então, é esse momento que a gente está vivendo. Aí, eu sempre pergunto para muita gente que eu conheço e que está querendo estudar mito e tal. Aí, eu pergunto, me diga por que é que nos contos de fada sempre existe uma madrasta? Sempre a mãe boa morre? Por quê? Porque nos sonhos as mulheres elas têm muitas irmãs e na verdade elas não têm nenhuma irmã. Né? Então, são arquétipos. Esses arquétipos estão no nosso psicológico. Eles estão dentro da gente. Aí, a gente tem sonhos, os sonhos eles estão dentro dos arquétipos, porque o símbolo ele é um condensado de energia e de informações. Essas informações elas estão no nosso inconsciente, no nosso inconsciente coletivo. E o símbolo, quando a gente vê, ele tem a capacidade, se a gente tiver aberto a ele, ele tem a capacidade de abrir essa chave e nos mostrar o que é aquilo. então a gente já sabe de antemão o que é. O símbolo ele vai ser a chave para que a gente possa acessar essa consciência ou essa informação que estava velada. Então, o símbolo ele abre a porta para a gente. E esse daí é o grande segredo da história. Muito interessante a gente tem que enfrentar o minotauro do momento ou a medusa para cortar a cabeça e lá no pegar todas as armas entrar lá no Hades no inferno sem se tornar um inferno e aí tem muita sabedoria, muita luz porque é exatamente isso que está acontecendo exatamente o que se espera de nós. a gente mergulha na lama e aí tem um símbolo interessante a minhoca é um símbolo interessante porque a minhoca ela está dentro das coisas da lama assim mas ela não se suja. Você viu isso? Ela não se suja. É interessante a gente trazer essa questão do... Olha que os egípcios trabalhavam muito aquele besourozinho lá como é que dá o nome dele lá? O Egito antigo? Esse cara velho, né? Então a minhoca ela entra lá nas coisas mas ela permanece limpa ela não se suja. Então a gente está tomando um banho de lama necessário e a gente tem que ter muita sabedoria muita luz para que a gente não se torne essa lama. Interessante. São 10 horas e 34 minutos vamos para os finalmente mas Viviane você está muito pensativa Viviane. eu assim não sei explicar bem mas tudo que a gente escuta a gente está meio que olhando para dentro pelo menos eu estou muito nessa fase de olhar muito para dentro e eu acho que tudo é um espelho para mim também sabe? Então muitas falas que eu escuto eu fico aqui sabe? Me observando me analisando então eu estou muito nessa nesse momento Rapaz é interessante aí eu me veio aqui porque eu no período que eu estava no que geralmente se dizia o seguinte quando você está no mestrado ou você fica doido por conta das tarefas que são muitas ou você ou você sai descrente porque a tendência é você adentrar no conhecimento teórico a ponto de esquecer as referências religiosas e espiritualidade só que eu acho que eu saí mais espiritualizado foi lá inclusive eu entrei em contato com um conhecimento chamado Vedanta não sei se você já ouviu falar Mith e lá tem até um rapaz que alguma coisa macete esqueci o nome dele agora e ele fala de uma coisa bem interessante eu acho que explica Jonas macete né não Jonas macete exatamente Jonas macete porque ele fez um ele estudou lá na índia para onde ele foi fazer o mestre dele e aí depois ele passou a ensinar também ele é um aí foi igual o Primbaba Maharaj ensinou ele ele está sendo ele acabou assumindo o lugar do mestre né e aí ele me veio aqui uma coisa muito interessante porque a gente está vivendo essas faltas de falta aí de referência e aí ele falou o seguinte que para o conhecimento lá de Vedanta as pessoas na sociedade elas vêm como se num processo de reencarnação sei lá a pessoa vem para ocupar um lugar na sociedade quando ela nasce ela nasce com um lugar para para executar algo e aí como se houvesse quatro ele falou quatro mas podem ser milhares mas ele disse olha vamos imaginar quatro funções né ou seja tem pessoas que vêm para serem pensadores elas gostam de cuidar de leis gostam de cuidar disso tem pessoas que se identificam com essas questões já tem outras pessoas que não dão a mínima para a lei elas gostam mesmo de executar o trabalho braçal e ela se realiza fazendo aquilo já outras elas gostam de se espiritualizar elas gostam de ser elas são os grandes líderes religiosos elas são elas elas vêm ensinar a vida de uma outra forma e assim ele foi dizendo os lugares que a gente ocupa na sociedade acontece que durante a nossa trajetória na vida nesse trem da vida aí muitas pessoas não se encontram ela não tem consciência do lugar que ela veio ocupar na sociedade daí que você vai encontrar uma dançarina extremamente frustrada atrás de um balcão um cantor sendo vigia e assim sucessivamente por conta de toda uma conjuntura social política que faz com que ele por necessidade tenha que executar aquela função e aí vai tolhendo pediu uma parte aí o Nelson Gaspar o Nelson está inspirado é que é o seguinte hoje eu estava vindo de moto com minha filha e a gente estava falando sobre isso tem um uma família que mora próximo aqui a nossa casa e eles têm uma característica física assim diferenciada eles são são garotos ainda e garotas mas todos eles eles crescem muito rápido eles crescem muito e eu dizendo para minha filha atrás desse corpinho aí esconde um talento enorme que infelizmente pelas condições materiais terão desperdiçado esse talento pode ser desperdiçado como a gente está em uma época de olimpíada eu dizendo para ela um garoto desse aí se preparado se ofertado a ele todas as condições ele daria um atleta eu vejo nele um um grande corredor né tem anatomia física para isso né tem potencial físico para isso mas é um talento que infelizmente dificilmente dificilmente vai ser desenvolvido essa concepção a gente vê sábado passado eu fui dar uma aula lá em Buriti lá já está podendo ter aula presencial e uma faculdade me chamou para ir lá e e era sobre ética eu era apenas o eu estava apenas fazendo a monitoria na verdade não era uma aula minha tinha slide pronto e tudo era só para me fazer comentário e aí chegando lá eu disse rapaz mas me manda esse me manda esses slides para eu ter para eu ler antes como é que eu vou não mas é coisa simples ainda não está comigo a a universidade não mandou ainda mas a gente resolveu antecipar mas é coisa que tu já sabe não sei o que bom quando a gente passou pela próxima cidade ali que era Duque Bacelar o slide chegou no meu celular e eu vi lá o primeiro comentário lá era sobre Aristóteles ética anicômico só tinha lá isso Aristóteles ética anicômico o primeiro slide é eu só ri porque é coisa que eu estou lembrado né e eu dizia lá para eles assim sobre a ética resumindo assim a excelência de si mesmo eu da imunia e o cara aperfeiçoa seus talentos exercícios repetição até atingir a excelência de si mesmo e ele estaria cumprindo o seu papel aqui ele encontrou o que ele veio fazer aqui qual é o seu papel nessa sociedade e ele desenvolveu de tal forma até atingir a excelência de si mesmo esse foi um ético né e aí eu perguntei para eles vocês haveriam de perguntar e por que diabos que os gregos pensavam assim né é porque eles achavam eles pensavam num cosmo fechado organizado com tudo no seu lugar cada coisa para desenvolver um papel não em função apenas de si mesmo mas em função do outro ente né em função do todo por isso é que Ulisses tinha que voltar para para ir de Ítaca né para voltar para Penélope ele não quis ficar lá com a com a Calipso que era uma deusa que tinha né segundo os relatos lá homérico um corpo né uma topografia humana extraordinária mas ele não quis e a vida eterna juventude etc e tal por que esse cara não ficou lá por que ele quis voltar lá para uma vida de mortal né para Penélope que não era nenhuma deusa né por que é porque essa talvez seja a primeira resposta que a gente tem né a gente tem um papel para desenvolver aqui não é nem que ofereça para a gente a eternidade nem assim não não seria bom para a gente porque ali naquela eternidade você não compõe bem o todo você compõe bem o todo é aqui nesse mundo que você conhece na finitude né na 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 convivência com os seus e prestando né desenvolvendo seu papel de tal forma que não prejudique o papel do outro que o papel do outro seja complementar talvez essa consciência é que falta a gente desperdiçar mesmo depois aquela história do Descartes de ter que né desenvolver coordenadas e abscissa para encontrar um ponto P quer dizer tu não tem um papel definido aqui nesse mundo que teria que construir um papel mesmo com essa história toda mas você vê que o o Cosmo né o Universo ele funciona mais ou menos como uma engrenagem mesmo e muito embora tu seja uma engrenagemzinha pequena e se tu não cumprir esse papel né primeiro tu te lasca disso é a expressão para não dizer outra coisa primeiro tu te lasca mas em segundo plano tu também complica tu prejudica a harmonia harmonia exatamente né do todo talvez talvez essa consciência que a gente tem um papel aqui para que nosso talento não seja jogado na lixeira da vida né sei lá a gente precisa ou pelo menos é eu tenho hora que eu fico perguntando qual é meu papel mesmo aqui eu não vou dizer que encontrei meu papel eu digo sempre quando eu estou em sala de aula eu digo que meu papel ali é de explicador é de pegar uma ideia mais complexa e transformar em uma ideia mais compreensível mais fácil e eu gosto de sala de aula eu gosto tanto que para mim é uma tristeza quando acaba parece que eu estou comendo ali um doce um docezinho de batata que eu gosto não posso por causa da diabetes mas eu acho que você encontrou eu acho que você encontrou e não está sabendo que encontrou mas é por isso que eu digo que eu não sei se encontrei porque eu acordo cinco horas da manhã porque tenho que fazer café prender cachorro dar uma volta com o cachorro lá fora porque ele precisa fazer as necessidades tem um lugarzinho lá que ele faz e daí eu dou uma volta com ele até chegar aquele ponto e tal para depois levar ele para casa trazer ele para cá para dentro de casa e prendê-lo e tal eu sei a hora do mau humor dele do bom humor tem que ser naquele horário não sei o que e daí eu vou cuidar lá o pinzeiro sabe eu vou cuidar lá do mausoléu fico lá até nove horas da manhã normalmente cuidando de jardim cuidando de ornamentação de né tudo eu faço tudo lá roço mato faço tudo e eu fico lá contemplando eu acho que os caras que estão enterrados ali né e tem um cara lá com a energia muito positiva lá o Duque Duque Bacelar e eu fico ali sentado tem hora que eu bato altos papos com ele lá eu digo olha meu amigo que o negócio aqui não está fácil e tal então me gosto demais e agora porque eu coloquei no grupo aí do 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 gestão a última peça que eu produzi eu dou uma de carpinteiro de vez em quando e todas essas coisas que eu desenvolvo me dá um prazer não me dá um prazer tão grande que eu lamento quando eu estou produzindo uma peça eu lamento quando o dia acaba né eu vou dormir sonhando com o dia seguinte o dia pra mim não podia passar as horas do mesmo jeito que eu me comporto numa sala de aula que eu não queria que passasse aquele momento ali né eu vibro eu costumo dizer que eu vibro mais do que gelatina fora do copo né poxa vida mas eu fico pensando qual é meu papel é de carpinteiro é de jardineiro é de professor o que é que eu né mas pelo menos esses que eu estou tendo contato eu eu gosto muito eu faço com eu procuro fazer dar o máximo de mim pra que que não prejudique o todo se não for meu papel se a engrenagem tá um pouquinho no lugar fora do lugar mas que ela não prejudique a engrenagem maior que ela não não faça ruído não causa desgaste na no motor né nesse motor essa essa consciência eu tenho não sei se eu consegui foi desenvolver o papel eu queria fazer um comentário hoje hoje meu filho chegou pra mim aí perguntou assim veja veja bem eu ele pegou pra me perguntou mãe eu vejo você só dar palestra desses negócios alternativos aí não sei o que eu não vejo você falar da sua profissão aí eu parei assim aquilo foi um um soco no meu estômago né aí eu parei assim falei meu filho olha você ainda vai fazer 24 anos eu estou trabalhando na minha vida é o que eu posso dizer profissional há 35 35 anos então você pegou pouco da minha vida profissional na minha vida profissional eu vou dar palestra pra ganhar dinheiro então quando você sabia que eu tava trabalhando eu tava dando palestra tava dando curso tava fazendo auditoria né eu disse eu já dei já fui instrutora da Receita Federal já da ESAF já fui instrutora do SEBRAE já fui instrutora da escola de contas do tribunal de contas eu saí dizendo a ele porque ele não sabia olha aí ele não sabia meu filho eu usei isso pra ganhar dinheiro agora essas outras coisas que eu faço alternativas eu não faço pra ganhar dinheiro eu faço pra multiplicar ideais então você vê porque eu posso levar você eu podia viajar com você mas no trabalho eu não podia lhe levar quando eu ia pra trabalho eu deixava você com alguém né eu contratava alguém de confiança pra ficar com ele porque eu não podia levar pro trabalho mas pros alternativos eu podia então qual a visão dele só me via fazendo trabalhos alternativos né ele não me via falando sobre profissão ele não via quando eu tava fazendo o curso esses cursos assim só profissionais ele não via eu falei mas tudo que você vê aqui tudo que eu construí eu construí com dinheiro de trabalho com isso né então só que não precisava você saber porque você não podia ir você não podia estar presente era uma condição de eu ir sozinha né então nunca lhe levei mas pras alternativas eu levava você sempre é diferente né a gente pode levar a criança sabe mas o que ele falou sabe aí eu disse ele agora agora meu filho nesse momento que eu estou agora eu não quero saber mais nada do meu trabalho eu tô terminando minha jornada ali e meu trabalho agora é outro eu vou voltar a escrever eu vou escrever os livros que estão guardados aqui que eu tenho que revisar pra poder imprimir pra poder então botar naqueles PDF lá da Amazon sei lá o que eu não vou mais fazer nada do que eu fazia antes meu filho eu tô numa mudança uma transformação violenta da minha vida então eu já fiz toda a parte profissional que eu precisava fazer eu já ganhei o dinheiro que eu queria ganhar agora eu vou fazer outras coisas né muita gente não entendeu porque é que eu comprei um sítio porque eu fui tratar de ensinar o povo a fazer material orgânico reaproveitamento disso reaproveitamento daquilo sabe mas com esse trabalho eu mudei a vida de muita gente até mesmo o meu caseiro e a mulher dele disseram que aprenderam coisas demais comigo né os pedreiros também né eu fiz uma construção com quase 900 metros quadrados eu não tive retrabalho eu não tive problema com construção meus amigos me diziam você não está é mentira sua você não está fazendo construção nenhuma porque você não está estressada né aí eu disse eu não tive retrabalho eu não tive problema com funcionário porque as coisas fluiam tudo fluia teve um dia que eu estava lá já tinha dado baixa no sei da obra todo dia eu estava somente fazendo alguns serviços esporádicos mas aproveitei os dois pedreiros melhor e o mestre de obra né e os engenheiros já tinham me ajudado em tudo que tinha que me ajudar né e eu estava só nos serviços com acompanhamento deles remoto aí eu estava levando umas mudas né inclusive um dos engenheiros tindo comigo eu aproveitei o carro dele que era enorme aqueles carros D20 né e levei um monte de mudas que meu irmão fez tudo de madeira de leite tudinho para botar nas minhas reservas gleba de reserva legal né e aí eu subi no 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 veículo e comecei a tirar e comecei a explicar para o caseiro olha isso aqui é muda disso, disso, disso está marcado aqui a gente vai botar em tal lugar vamos botar em tal lugar em tal lugar em tal lugar em tal lugar e o pedreiro chegou e fez assim olha se no universo tivessem muitas mírtises o mundo seria outro eu quase caio dura para trás do carro onde eu estava sabe porque veja bem o cara era um pedreiro ignorante sendo analfabeto né prestar atenção no que eu estava fazendo lá em termos de reflorestamento em termos de cuidado com a terra de deixar as plantas nativas né não trazer plantas estranhas e ele vendo tudo isso durante a obra e durante os serviços né que estavam fazendo isso é muita coisa sabe e não se paga não se paga o que faz no fundo no fundo aí você está gerando uma consciência né você está gerando uma outra consciência exato exato então assim as pessoas passaram a ter um outro um outro olhar sobre as coisas prevenção entende que ninguém nem pensava nisso eu sempre tratei da história da prevenção ensinando a eles como fazer sabe então por isso que eu tive uma obra de mais ou menos uns 10 a 11 meses não tive retrabalho eu não tive problema com funcionário eu não tive problema com nada a única coisa foi que um um fornecedor de serviço me roubou eu vi que ele estava me roubando porque era para ele passar com os pisarros para o mestre de obras controlar e ele não passou como eu não estava lá era outra cidade então ele teve condições de me enganar e eu paguei a ele dizendo eu estou pagando o senhor está me roubando porque eu não tive condições de controlar isso nem o mestre de obra teve só informando aqui que o nosso trem vai dar 23 horas já conversa conversa tá boa vamos filmar o Alcino Milho para fazer finalmente cadê os palestrantes estou estou ele deve estar enrolado nas coxas tá muito frio aqui então no próximo sábado vamos ver o que o islamismo tem para nos ensinar também para ajudar a evolução da consciência eu acredito que vai ser também uma grande palestra a gente se encontra então no próximo sábado boa noite a todos boa noite valeu obrigado a todos muito bem boa noite tchau parabéns gente a todos valeu um abraço aí a todos valeu até mais boa noite boa noite